As torcidas chegaram cedo para a festa democrática. O entorno da TV Cidade Verde foi tomado por seguidores dos candidatos. A polícia militar manteve a ordem. Agentes da S-Trans bloquearam algumas ruas e orientaram motoristas garantindo a fluidez de veículos. Às 11h10, chegou o primeiro candidato, Everton Diego do PSOL. Em seguida, Lourdes Melo do PCO. Luciane Santos, do PSTU, foi a terceira candidata a chegar à emissora. Na sequência, Francisco das Chagas, o quem-quem do PTN, Amadeu Campos, do PTB, Firmino Filho, do PSDB e Doutor Pessoa, do PSD. Cada candidato teve direito a levar 20 convidados e três assessores para a plateia. Uma banca de três advogados da Comissão de Direito Eleitoral da OAB acompanhou todo o debate, resguardando as regras acordadas entre a TV Cidade Verde e os representantes das coligações e dos candidatos. Os advogados julgaram os direitos de resposta. Evitar que certos limites sejam extrapolados ao longo do debate, certo? Analisando pedidos de resposta de qualquer candidato que faça um requerimento nesse sentido ao longo do debate. O posicionamento dos candidatos no estúdio foi definido mediante sorteio transmitido ao vivo no Notícia da Manhã. Estamos começando o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Terezina. O debate iniciou ao meio-dia. No primeiro bloco, os candidatos responderam a perguntas elaboradas por jornalistas da TV Cidade Verde sobre os temas educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, cidadania e assistência social, administração e segurança. No segundo, terceiro e quarto blocos, o candidato perguntou para candidato com tema livre. O quinto e último bloco foi para as considerações finais. Ao todo, foram duas horas e meia de intensa discussão sobre Terezina. O debate da Cidade Verde foi o assunto mais discutido no Twitter. Uma oportunidade de a gente discutir a nossa cidade de Terezina, agora que a campanha começou para valer. Com os debates, essa semana os programas na televisão, nosso contato estreito com o povo, olho no olho, nessa arrancada para a mudança que Terezina precisa e que o povo merece. O debate é muito pequeno para se debater as reivindicações dos trabalhadores. É por isso que eu digo que tem que ser o ano inteiro um espaço democrático para se falar do cotidiano dos trabalhadores. Foi muito boa, sim. Nós do PSTU, a gente tem muita dificuldade em estar apresentando o programa por conta da antidemocracia que existe nas eleições. E é muito importante a gente participar dos debates, porque assim a gente consegue colocar o programa do partido e nós temos como mote uma Terezina para a classe trabalhadora. Renovando o compromisso de fazer a nossa cidade avançar em cada uma das áreas de atuação. O que queremos fazer, estamos fazendo a campanha limpa, a campanha bonita, a campanha para cima, que respeite não apenas os outros candidatos, mas que respeite principalmente as comunidades e a família da cidade de Terezina. E é isso que nós queremos junto com toda a nossa militância. Eu acho que foi um debate proveitoso e espero até que tenha mais. embora mudando aí com a moçada mais nova, mas eu agradeço a TV Cidade de Terezina por essa oportunidade de discutir, de mostrar a proposta para a cidade de Terezina, para o povo de Terezina. Nós apresentamos aqui propostas, tanto para a área da saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, geração de emprego e renda. E você teve a oportunidade de ouvir. Ouvir e também de dar a nós a oportunidade de também dizer a você o que nós poderíamos e podemos fazer e como vamos fazer. A gente agradece a TV Cidade Verde por ter promovido o primeiro debate democrático da cidade, uma oportunidade para a gente mostrar o nosso perfil, para o que o eleitor nos conheça mais de perto. E agora nós vamos para a rua, né? Nossa campanha é nesse contato corpo a corpo, conversar com as pessoas e mostrar para elas que uma cidade mais humana e diferente é possível.